Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia, amar e mudar as coisas nos interessam mais. Obrigado. Se Belchior estivesse entre nós, certamente ficaria agraciado em ouvir como suas palavras fizeram uma grande ocasião na cerimônia de posse da nova direção do setor litoral. A gestão que se inicia terá a liderança da professora Elisianite Eppolo e de Lurival Fidelis, que herdam a trajetória de muito cuidado e diálogo levada pelos professores Renato Boquicchio e Luiz Eduardo Tomassim, que também estavam presentes na solenidade. O balanço da gestão que termina aponta caminhos que são permanentes. A nossa enorme preocupação é como dar garantias de formação com relação ao acesso à permanência dos estudantes desses mesmos segmentos sociais que há 15 anos a gente atende aqui. E a preocupação com relação à renda da população. Isso nos preocupa, de fato, as estratégias que deverão ser agora anunciadas, preparadas, planejadas pelo setor litoral em conjunto com a reitoria. E o auditório principal deu as boas-vindas ao som do maracatu do grupo Omo-Omi, de Matinhos. Logo em seguida, o Hino Nacional, entoado pela Escola Municipal Ilha do Saber, de Pontal do Paraná, assinou o prefácio de uma gestão plural e participativa de muitos desafios e expectativas. Esse desafio novo para a gente como professores da Universidade Federal é a gestão do setor litoral. Não que não tenhamos experiências anteriores nas gestões, nós dois já passamos pelas coordenações de curso, mas que é agora, na gestão do setor litoral, um desafio maior é envolver a comunidade acadêmica, professores, técnicos e estudantes, num momento político de país em que temos 20 anos de cortes e sem recursos para a atividade, até a atividade fim, que é o ensino, pesquisa e extensão, mas que nos motiva também. Todo momento complicado, ele coloca para nós também a possibilidade de nos reinventarmos. O Paulo Freire tem uma palavra que ele criou, que é o verbo esperançar. Então, nós entramos na direção com essa perspectiva de que o momento sombrio não nos imobilize, mas que ele nos coloque a agir e a esperançar. O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, que já foi diretor do setor de ciências jurídicas da universidade, cumprimentou a antiga gestão, destacando os pontos fortes da nova direção. Veja, hoje o sentimento é duplo. De um lado, uma certa tristeza pelo fato do professor Renato Boquique e do professor Tomassim estarem saindo, que foram diretores muito atuantes, muito competentes, que contribuíam não só na defesa dos interesses desse setor, mas dentro do enriquecimento de um diálogo para toda a universidade nos conselhos superiores. De um lado isso. De outro lado, a alegria, que é sempre, enfim, bem-vinda, da renovação, que também é sempre bem-vinda, agora com a professora Elisiane e o professor Lourival. Se for possível resumir em poucas palavras, uma dica, uma palavra de motivação, o que você diria para os dois? Eu diria, enfim, otimismo, empenho, espírito institucional, comprometimento, que é tudo o que ele já tem.